Estamos na cidade de Málaga, mais propriamente na área para autocaravanas Málaga May Beach. No vídeo anterior estivemos por aqui, por Málaga, mostrando as suas procissões fantásticas. Agora, neste vídeo, ainda por aqui ficamos mais algum tempo. Vamos deixar a autocaravana na área de serviço, fazemos um pequeno percurso a pé, vamos esperar que o autocarro chegue, é o M160 ou 161, estas duas linhas servem. E pouco depois já estamos mesmo no centro de Málaga. Mais um dia na cidade de Málaga. Quando cá chegámos pensámos que iríamos ficar um dia ou dois, hoje deve fazer para aí uma semana que estamos por aqui, não? E não estamos com vontade nenhuma de ir embora. É porque estamos no dia 2 de novembro e estamos de manga curta, o pessoal anda de calções, está um dia de sol lindo. E depois temos aqui uns papagaios nestas árvores que fazem um barulho. Agora está na altura de procurarmos um restaurante, vamos ver onde é o mercado, vamos aqui ao posto de turismo mais uma vez, para dar uma informação. Onde fica o mercado para procurar um restaurante, porque normalmente nas ruas à volta do mercado existem restaurantes que oferecem comida, digamos, mais tradicional. Vamos até ao turismo. Nós estamos aqui, vamos ter que apanhar aqui a avenida, depois é uma, duas, a segunda transversal, vamos lá ver. E de facto, pouco depois, já estávamos no mercado de Aterazanas, Aterazanas, nome curioso, para um mercado como este, um local a não perder numa visita a esta cidade. Não só pela sua arquitetura e pelos vitrais, mas muito especialmente pelos produtos que expõem. Algumas das bancas até os confeccionam e servem em pequenos restaurantes à volta do mercado, é isso que estamos a aproveitar. A entrada dos mexilhões estava ótima e a seguir vem pescadito frito, que é um prato típico aqui da região. Servem a isso em uma salada que tem que ser pedida à parte. Um cortado a acompanhar a sobremesa, enfim, estamos em Espanha. E em Málaga não percam a visita ao Museu Picasso, nós já o fizemos em visitas anteriores. No chão uma placa cumulativa da edição de um jornal, certamente algum motivo importante. Espanha é tudo isto que está aqui, reparem bem. E agora vamos continuar a passear pelas calhas na direção da Catedral. Podia ficar aqui a dissertar sobre a arquitetura da Catedral, mas isso fica para os guias turísticos. Passamos aqui ao pé de um vendedor de amêndoas, de amêndoas torradas. Não percam, hein? Amêndoas torradas em Málaga é ótimo. Vamos então para a fila para comprar o bilhete. Não se esqueçam, para quem como nós tem mais de 65 anos, há preços reduzidos. Para esses reduzidos, os códigos QR, que agora nos permitem fazer as visitas com um guia, um guia-áudio. Encontra-se na fachada principal da Catedral de Málaga, situada na dominada Praça do Bispo. À direita pode observar-se o Palácio Episcopal, sede de Arce Málaga. A utilização destes códigos QR está presente em quase todos os momentos que temos visitado em Espanha. Dá uma nova dimensão às visitas. E agora, por falar em visitas, vamos aqui ao Alcazaba, o antigo Palácio Fortaleza dos governantes muçulmanos desta cidade. E lá vamos de novo com o código QR. Foi construído no século XI sobre as ruínas do antigo baluarte romano. Tem uma vista espetacular sobre a cidade. Ao percorrer as suas ruínas, ainda nos podemos aperceber do esplendor dos antigos palácios islâmicos que estavam aqui pela Península Ibérica. Outro local a não perder em Málaga é um passeio pelo Molho 1. Um passeio marginal, especialmente no final de dia. E neste novo dia vou-lhes contar um segredo. Não costumo contar a muita gente, mas agora venham connosco. A área de serviço das autocaravanas está mesmo na linha de praia. Saem o portão, viram à esquerda, vamos por este caminho. Reparem aqui, junto aos restaurantes, temos barraquinhas com os barcos que são os gradadores. Grelho o peixe mesmo ali à nossa frente. É só escolher e mandar a grelhar. E mesmo no fim desta marginal, vão encontrar um passeio escavado na rocha. Vão fazer um percurso pela falésia, onde certamente o cartão de memória do vosso telemóvel vai ficar cheio de imagens que não mais se vão esquecer. E no fim de tudo isto, ainda vão ser recompensados com uma paisagem sobre a localidade seguinte. Mais outra a descobrir. Esta costa espanhola não deixa de nos surpreender. Agora no caminho de regresso, podem ir pelos túneis. É muito mais fácil e já não é tão cansativo. No regresso à autocaravana, ainda fomos brindados com o pôr do sol. Mais umas imagens que não vamos esquecer. Começa um novo dia de viagem. Saímos de Málaga, da área de serviço para autocaravenas Málaga Beach. Málaga Beach. Fica mesmo junto à linha d'água. É muito agradável. As condições são ótimas. Estava um pouco cheio. Tem que ter cuidado ao tentar fazer a reserva com antecipação. Mas permite que se vá até Málaga de autocarro, paga-se um euro e 40. Não, um euro e 40 não. Paga-se um euro e 70 cada viagem. E são 20 minutos e ficamos mesmo no centro de Málaga. Há transportes até às 11h30. Olha lá, dá-me a indicação. Toda a minha vida são as mulheres que mandam. Até aqui no GPS tinha que ser uma mulher a dar mordas. Mas enfim, é o meu destino, é a minha vida. Mas como eu estava a dizer, ficamos mesmo no centro de Málaga e temos autocarros até às 11h30 da noite, aos dias de semana. Porque ao fim de semana prolonga-se até às 2h da manhã. Portanto, podem ir para as tapas e para os copos à vontade e regressam sempre à autocaravana sem precisarem de apanhar um táxi. Já passámos a rotunda, já estou de novo na estrada, a caminho de Almeria. Já estivemos várias vezes aqui nas estradas do Sul de Espanha. Desta vez a ideia é mesmo o calor. Porque estamos em Novembro, como podem ver, estou de manga curta. O tempo está ótimo, está um sol lindo. E é disto mesmo que nós vimos à procura aqui no Sul de Espanha. Do belo sol que a Espanha tem para nos oferecer. Do sol e das estradas, esta autovia do Mediterrâneo que estamos a percorrer desde Cádiz tem uma paisagem e uma qualidade de piso. Bom, são túneis que se vão sucedendo. Mas já estamos quase num novo destino. Um cinema na praia. Castel Playa. Cine Castel Playa. Penso que no verão haverá por aqui projeção de filmes. Sim, porque nós estamos numa praia. Estamos numa praia que é uma área de serviço para onde viemos no dia 2, dia 4 de Novembro de 2021. E estamos aqui neste local. Reparem bem atrás de mim. E depois perguntam. Ah, então, mas onde é que estão? Estamos no Sul de Espanha. Sul de Espanha, perto de Almeria. O resto, vou contar a seguir. Nesta viagem, estamos a alternar entre pequenas localidades e as grandes cidades. Agora estamos em Castelo de Ferro. Uma pequena localidade que nos surpreendeu. Uma área de serviço mesmo na linha de praia. Mas vamos apanhar as bicicletes. Porque é a altura de irmos procurar uma peixaria. A localidade é de facto muito pequena. Mas as pequenas localidades também têm coisas interessantes para oferecer. Aqui neste caso, ao Castelo de Ferro, ali está. Há um centro de pesca. Vamos aqui a uma peixaria que é de um pescador. Parem ali umas coisas que parece que têm interesse. Cristina, o que é que está aí à frente? Está leno, leno. Leno. Cheio. Vai agora, agora, agora. Lá vai a onda. Já eras. O frigorífico já estava abastecido com o pescado fresco e entretanto aproveitámos um pouco da praia e regressámos às bicicletes para ir a uma elevação que havia perto da área de serviço para tentar ter uma ideia sobre a paisagem que se tinha nesta localidade. As bicicletas são muito úteis. Permitem-nos pequenas deslocações. Parem na área de serviço que está aqui abaixo, à esquerda. Tudo o resto é praia. E aqui estão eles. Temos ali o computador e os aparelhos elétricos que estava a fazer a montagem de um vídeo e como agora íamos passar ao jantar, ele não quis tirar as coisas de cima da mesa. Mas o que é que temos nesses dois tais? Não me digas que enganaste o pescador também com os mochilhões e as amejas. O sempre indispensável rolo de papel de mãos é uma das peças fundamentais no autocaravanismo e vamos agora sentar e dar início à função. Mais uns quilómetros na autovia do Mediterrâneo que nos continua a impressionar para a quantidade de túneis e viadutos e chegamos à quarta cidade mais antiga de Espanha. Desta vez, a autocaravana ficou estacionada num parque na Via Pública. Aqui em Espanha não há problemas. Desde que se respeite as normas de circulação e de estacionamento, tudo bem. Vamos dar aqui um pequeno passeio pela cidade de Adra. Olha um mercado. Vamos visitar este mercado. Ainda não experimentámos estes caramelos, mas eles estão por toda a parte. Este mercado tem um ambiente muito marroquino. Olha bacalhau. E o que é aquilo ali ao fundo? Sardinhas. E moquerones em salga? Curioso, não vimos isto há muitos anos. Não podíamos escapar é às azeitonas. Adoramos as azeitonas espanholas. Esta antiga colónia fenícia esforça-se por mostrar o melhor que tem. Há painéis explicativos pela cidade, com códigos GR, claro, onde podemos apreciar as antigas casas do casco histórico, os restos da muralha medieval que defendia a cidade, e na sua igreja matriz, que curiosamente é quase como uma fortaleza. No seu telhado até tem as chateiras que permitia fazer a defesa. A cidade ainda tem um pequeno museu que aconselhamos a visita. Logo à entrada, o modelo de um barco fenício, alguns quadros sobre as populações que por aqui viveram, e aqui, curiosamente, naquela gravura, no fundo, em baixo, tem uma imagem de Velásquez, que permitiu fazer a reprodução de como ele seria. Uma pequena exposição sobre a presença romana e a maneira como eles encaravam a medicina. E vamos imaginar que até há poucas dezenas de anos se vivia assim, com instrumentos feitos de cana e instrumentos mesmo musicais, reparem nesta viola. Mas estava na altura de regressarmos à autocaravana. Umas últimas fotos, a viagem teria que continuar. Nós despedíamos de Adra, com este belo pôr do sol, mas não nos despedimos dos companheiros que nos acompanham nesta viagem. Vamos voltar a encontrar-nos no próximo vídeo. E não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube. Até ao próximo vídeo.